Música Pequenita Rachel, Macedo de Souza, faço a mínima ideia. Ela é mais conhecida que Chavinândia, para falar a verdade. Porque eu acho que é uma professora, não sei se foi quem fundou a escola, não sei. Mas porque o nome dela é professora Elisa Raquel, Macedo de Souza. Não, todo mundo conhece ela também em Chavinândia, né? Você fala assim, Elisa Raquel, aí tu não fala Elisa Raquel, aí tu fala o Chavinândia. Aí tu não sabe o que é o Elisa Raquel. A escola Elisa Raquel, na verdade, ela começou com o nome de escola da Vila Chavinândia. Em função de uma fazenda que existia aqui, da década de 50 para trás, cujo nome da fazenda era Fazenda Chavinândia. O nome da escola foi colocado de escola estadual professora Elisa Raquel, visto a importância que essa professora teve para a educação, a cultura e a literatura do Brasil. Não sei se vocês sabem, a professora Elisa era quem fazia a correção dos livros de literatura infantil do escritor Monteiro Lobato, que gerou futuramente o Sítio Picapau Amarelo, que foi exibido pelos canais de televisão do país. Ela também, além de ser professora de língua portuguesa, ela fazia correção de livros para alguns autores, ela foi professora da Escola São Paulo durante 35 anos, se aposentou como professora. Uma história da escola? Não, só sei que ela é muito antiga, né? Meu pai já estuda lá, minha tia já estuda lá, ela é bem antiga. A história não conhecia nenhuma história dela não, só lembro que ela era um barraquinho, tudo me dizia que era um barraquinho, né? Ouvir falar, minha tia falava, e vista que ela está agora, ela levou o livro bastante, né? Também nunca fiquei querendo saber a parte disso daí, né? Desse assunto não. De como ela foi, por que o nome, por que ela é naquela rua, qual foi o fundamento, isso eu não sei. Então, quando se fala de memória, eu até acredito que os alunos que por aqui passaram não conhecem nem um pouco da história da Escola Elisa Raquel. Já é comum do brasileiro, e muito mais do adolescente, dele não se prender a certos detalhes. Por isso que eu fiz questão de estar referendando um pouco da história da escola, para que vocês pudessem saber que o nome da escola não foi colocado de Elisa por acaso, né? Ela teve uma importância para a educação de São Paulo e para a cultura brasileira. No ano de 2006, na diretoria região Leste 2, nós, entre as 87 escolas que estavam participando, a gente se colocou em uma das últimas, 63, se eu não me engano. Em 2007, a gente caiu para 33, já ficou na melhor posição. Em 2008, a gente caiu para 19, melhorou ainda a posição. E o ano passado, nós tivemos a sorte e o prazer de que a escola fosse campeã no conjunto das modalidades. De mais dois projetos do governo federal, um na área de basquete e outro, não são três, um na área de basquete, um na área de vôlei e outro de futsal, prevendo a seleção de atletas para as Olimpíadas de 2016. Esse, eu acho que é o papel da gente enquanto educador, que a gente não tem só a obrigação de receber salário enquanto diretor de escola. A gente tem que abraçar a causa e tentar fazer a diferença, principalmente numa região onde a gente sabe que os índices de violência anunciados pela Secretaria de Segurança Pública, pelo Instituto Soda Paz, são um dos maiores da cidade de São Paulo e do setor do Lajeado. principalmente de violência contra a mulher, contra adolescente e criança e com relação ao uso de entorpecentes pela juventude. Esse é o trabalho que a gente tenta realizar dentro da Escola Estadual Professor Elisa Raquel. Eu ia para a diretoria quase todos os dias. Eu tinha um amiguinho saindo, sabe? A gente aprontava muito na sala. E eu ia no embalo, tinha a Tati, tinha a Vanessa. Então, a gente aprontava muito. A gente aprontava muito, os professores não gostavam. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a diretoria. Meu coração foi na boca. Meu pai falou assim que ia me matar, porque eu não tinha feito a lição. Eu fiquei sem fazer lição a aula todinha. Aí a professora pegou as nossas carteirinhas e falou que isso aí ia entrar com os pais. E levou o nosso nome para a diretoria e levou os alunos. E eu estava incluída nesses alunos. Da hora que batia o intervalo, nós íamos tudo para a cantina correndo. A primeira coisa que eu vou sentir saudade da escola vai ser a cantina. Que era a parte que eu mais comia, né? Que eu levava dinheiro, vai ser a cantina, o resto, a quadra. Que eu vou sentir mais falta da quadra. Eu caía na quadra, já quebrei o braço, já quebrei a perna na quadra. É que eu vou sentir mais saudade, assim. Da minha amiga Deise, da Bianca e da Gabi. E o meu amigo Diogo, né? Que esses aí não tem como esquecer. Está no coração mesmo. De todos, né? Mas principalmente deles. Que nas minhas horas difíceis, eles estavam comigo. Na hora que eu estava sofrendo, eles estavam me ajudando, me acolhendo, me dando conselho. Esses eu nunca vou esquecer. Ah, e os amigos. Porque eu... Olha os amigos, assim... O tempo de escola, meu... Meus amigos eram 10. Sinto muita falta dos meus amigos. Hoje em dia, foi cada um com canto, né? Eu sinto muita falta dos meus amigos. Eu sinto muita falta dos meus amigos. Eu sinto muita falta dos meus amigos.